A presidente Dilma Rousseff, ao falar a uma plateia de empresários no seminário Brasil-França, em dezembro de 2012, afirmou que pretendia construir 800 aeroportos regionais no país. Depois, a presidente não demorou a baixar esse número para 270 aeroportos, que seriam construídos, reformados e modernizados, de acordo com um plano orçado em aproximadamente 7,3 bilhões. Uma medida provisória foi enviada ao Congresso Nacional e convertida em lei em junho de 2013. Agora, informa-se que a medida provisória 652, que cria o programa Incentivo ao Desenvolvimento da Aviação Regional do Brasil, expira nesta segunda-feira a ser apreciada pelo plenário da Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, o que adiará o plano para 2015. Eu tenho uma pergunta para o Jorge Leal. O número de 270 aeroportos regionais é viável? Os 800 e poucos aeroportos que a Dilma falou, inicialmente, ela estava se referindo aos 800 e poucos aeroportos públicos que existem no Brasil. Esse é o total de aeroportos públicos. É mais ou menos 2 mil e poucos aeroportos privados. O Brasil é o segundo país do povo dos Estados Unidos com quantidade de aeroportos do mundo. Os 270 que foram indicados por ela, é uma coisa interessante. Sempre se diz que a área de captação de aeroportos é da ordem de 100 quilômetros de raio, um círculo de 100 quilômetros de raio. Se você pegar um círculo de 100 quilômetros de raio e dividir a área do Brasil por um círculo, pela área de um círculo de 100 quilômetros de raio, você vai chegar exatamente a 270,2 aeroportos, vamos dizer. É o número cabalístico. A origem é essa. O número cabalístico é o número matemático. Está ligado ao pi. Mas o fato é que me parece um pouco exagerado. O Brasil já teve, na década de 50, na década de 60, já teve mais ou menos umas 350 cidades servidas. Mas havia uma outra conjuntura, um histórico que era diferente. Nós não tínhamos estradas e nós tínhamos uma oferta muito grande de avião barato. DC-3, depois da Segunda Guerra, foi vendido a preço de banana, etc. Enfim, as companhias. E tinha subsídios. Então, você, a quantidade, eu estou estudando alguns aeroportos da Bahia, a Bahia já teve mais ou menos uns 8 ou 9 aeroportos servidos regulamente. Estamos voltando a isso agora. Mas, enfim, você tinha uma quantidade muito grande de aeroportos. Depois, o governo começou a, o custo começou a ficar alto, o subsídio começou a reduzir, reduziu-se significativamente ou zerou o subsídio. E houve uma queda muito grande da quantidade de aeroportos servidos, que só cresceu em 1975, quando o governo criou o CITAR, Sistema Integral e Transporte Aéreo Regional, para alavancar a Embraer, para alavancar a entrada do Bandeirantes. E aí, houve um aumento de cidades servidas de novo, que depois começaram a cair progressivamente. Hoje em dia, Marcelo deve poder me corrigir. Nós estamos na base de 120 cidades, das quais a Azul serve mais de 100, se não me engano. Azul serve 103 e algo em torno de 115 a 120 cidades servidas no total. E nós queremos aumentar isso para 270. Eu sempre brinquei que se o governo quer aumentar para 270, ele já acertou com o bec russo, e o bec russo são as empresas aéreas. Você fazer o oposto, você tem que conversar com as empresas. Então, não é à toa que depois dessa ideia de ter 270, veio logo em seguida a parte de subsídio das empresas aéreas, que é uma coisa que está sendo discutida ainda. Agora, não me parece razoável que você tenha, de imediato, 270 aeroportos. Tem vários que estão muito próximos um do outro. A BETAR, que é a Associação Brasileira de Empresas de Transporte Regional, que praticamente deixou de existir, ela tinha feito um estudo que indicava que 180 já ajudaria muito. A ABEAR colocou, além dos atuais, botou mais 60. Então, os dois números batem mais ou menos. Estamos chegando a 180. Se nós pudéssemos mirar em 180, mais ou menos, em uma primeira fase, 270 depois, é uma coisa razoável. Se eu me permite completar, nós, Azul, nós vemos a possibilidade de estender o serviço para mais 30 cidades no prazo de dois a três anos. O que levaria um número total aproximadamente a 145 cidades nesse prazo. Agora, é preciso dizer também que o plano de aviação regional não é feito para os próximos dois a três anos. Então, eu concordo absolutamente com o que você colocou. 270 aeroportos não é razoável nesse momento. Mas também o governo, quando ele fala da aviação regional, ele não fala só de serviço aéreo de transporte regular. Tem bastante investimento em aeroportos que provavelmente não terão serviço de transporte aéreo regular, mas precisam ter infraestrutura adequada também para receber aviões particulares e aviões de empresas, etc. Ainda assim, há uma grande interrogação se o 270 é um número razoável ou não. Provavelmente, a longuíssimo prazo, pode ser. Hoje, não é. Não é fato. Pode falar. O que me chama a atenção também é que desses 270 aeroportos, 150 mais ou menos, que é uma coisa razoável, nós estamos com um problema, talvez você vá ter uma discussão com o Marcelo Bento agora, que é o seguinte, eu acredito que nós tenhamos que ter no Brasil aviões menores. Quando nós tínhamos um Bandeirante com 19 lugares, o Brasília com 30 lugares, o 145 com 50 lugares, o menor avião que a gente tem na prática hoje no Brasil, em termos, em escala, é o 72, a TR-72 com 70 lugares. Você começar a querer aumentar a capitalidade de transporte aéreo com um avião de 70 lugares é muito complicado. Então, você tem que ter, com subsídio efetivamente, você tem que botar aviões menores para que você possa atingir comunidades menores que não têm quantidade, uma demanda suficiente para que seja colocar 30 passageiros por dia. Mas com 15 passageiros por dia, você já começa a atender. Nós temos alguns casos, o aeroporto Lençóis, que é um aeroporto turístico, que é servido pela Azul, ele é atendido duas vezes por semana. Duas a três. Duas a três vezes por semana. Mas, enfim, você não tem demanda suficiente para colocar um voo diário, que é o ideal. Porque quando você põe voo diário, você cria a regularidade, você estimula o empresário que quer ir e voltar, etc. Você não consegue fazer isso com um avião grande. Então, nós temos que buscar aviões menores, de fato. Prova cabal disso é que há cerca de 10 anos atrás, a TAM operava o Caravan, que era um avião que naquela época operava com 15 lugares. Nós tínhamos mais de 200 aeroportos servidos no Brasil naquela época. Depois caiu rapidamente quando o cara me deixou de voar.